Nós temos aqui uma vontade de fazer o mercado gospel crescer, porque a música gospel hoje em dia a gente tem observado que quem crescia, o evangelho tem se expandido. Só que os cantores que não sabem, eles têm ficado um pouco anonimados, isso é a realidade. Eu sou vamos a Deus porque o Senhor colocou esse projeto no coração da Delirio Rocha, e eu ia para uma artista de cantores, mas ele nos convidou para participar desse projeto, que é um projeto muito grande. Não temos uma visão pequena. Se você está aqui nessa tarde porque Deus te deu algo, o começo da promessa do Senhor na sua vida vai se cumprir através desse projeto. Porque o que Deus está enviando na nossa associação, na nossa associação, são coisas grandes, e Deus tem revelado nossos corações em oração. Porque, por mais que nós estamos em uma associação, as associações também precisam viver em oração. Então, nós temos aqui alguns projetos de cantor verdadeiro, com utilidade. E assim, nós temos alguns patrocínios que já entraram para nos ajudar, patrocínios que vão vir ajudar os cantores. Por isso que é bom, depois eu vou passar a lista, você vai colocar no seu nome o que está te contando. Entendeu? Se você vem ceder ou não, qual é a sua necessidade? Você vai estar colocando também aí no final da reunião para você, que a gente está podendo observar e entender, né? Nós temos também o cadastro da associação. Esse cadastro da associação é necessário você encher para colocar o seu nome, seu telefone, e assim você ir a se cadastrar, se criar um contorso, se associar. Nós temos o nosso e-mail, que é associacantores, arroba.com. E a internet foi uma coisa muito importante. Eu conheci o Daniel César através da internet. Cheguei na igreja e eu hoje conheço a menina, lá do Orkut. Ô meu Deus! Glória a Deus! Então, o Senhor abençoa quem está aqui hoje conosco, né? Então, a internet foi um meio muito forte de divulgação. Nós estamos trabalhando, sim, o disso também, para que a sua vida possa ser abençoada. Aqui está o nosso projeto. No decorrer do crescimento da associação, vocês vão começar a observar o quanto é importante você participar e ser cadastrado na nossa associação. O Senhor nos abençoou, através do posto aqui da faculdade. Estamos disponíveis em Berasal, onde a gente precisar. Nós temos o espaço, temos o programa de Atenção, que é transmitido na TVS. O Milton Bônus pode ver, por favor. Ele nos ajuda, ele faz a relação com o nosso programa. Então, e ele está aqui para nos ajudar. Se você quiser fazer um DVD, ele está disponível. Você é associado com a sua carteirinha. Vai estar sendo direcionado para o Milton Moura. E ele vai estar lá fazendo a sua produção, na muito menor vez, no mercado. Porque hoje em dia, cantou, por exemplo, as copas. A maioria do cantor, a gente liga, eu vou sem copas. Eu vou ter que retirar 10 copas. Eu vou ter que tirar 20 copas. 90% dos fatores do nosso livro são assim. Isso é fato, né? Então, a gente está buscando para que isso venha mudar. Para que nós possamos crescer, literalmente. Isso que aconteceu em nossas vidas. Tá bom? Agora, a gente vai receber o nosso presidente da associação, Cabrinho Rocha. Ele tem o carro, né? Ele está disponível também para fazer a divulgação dos cantores. Então, eu passo a nossa palavra de vocês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. É só mostrar como Deus é maravilhoso e Ele transforma. Não importa a posição do céu, é como se encontre. É só mostrar como é a etiqueta, para a gente começar. Aqui. Os lançamentos que eu fiz, esse caminhão aqui de verde, que era eu que jogava os mundos, depois esse outro barulho que eu, Adelina Maldir, primeira dupla, segunda dupla, e esse último aqui que o nosso grupo de CD, que nós deram a volta para o mundo. Eu acho que quem mora aqui em Brasília conhece a história, porque o Correio Brasileiro também, quem viu essa matéria do Correio Brasileiro? Você viu a matéria do Correio Brasileiro? O Correio Brasileiro nunca falou de Jesus, mas se interessou pela história e foi assim, daqui a matéria, ex-cantor certamente, abandonou a carreira para ser criado, daqui aos nossos recordes de jornais, com outros cantores já famosos, que dividiam o palco na época. E o Correio Brasileiro se vê atrás, no ano passado, ele anunciou essa parte inteira, Barão de Glória, Marcos Silva, por quê? Os cantores perguntam como você conseguiu sair na parte inteira do Correio Brasileiro, do Correio Brasileiro, que é difícil? O Correio Brasileiro soja como se fosse aqui novo, mas é igual no que? Pergunte a Deus, eu não sei, mas Deus quando tem promessa, Ele resgata esse responsável. Então, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui hoje, temos o mesmo objetivo e Deus tem promessa na vida de cada um. Amém. Ninguém vai para a igreja ou curta a sua maneira de ser por acaso, não é verdade? Então, através dessa reportagem aqui, foi repercussão muito grande, e nós fomos acessados até fora do país também, e foi uma coisa maravilhosa. E eu quero dizer que eu não tenho, porque está cheio de cantores, hoje cantores, músicos, e quero dizer que eu não tenho concorrentes. Nós não somos concorrentes. Eu quero agradecer ao presidente do professor, que se propôs a terminar a associação, obrigado professor, que nós vamos conversar sobre isso. Então, eu quero dizer que eu não sou concorrente de ninguém. A cantora aqui, minha terá ninguém, nem você, não são meus concorrentes. Porque o que Deus tem para mim, ninguém tome o que Deus tem para você também, ninguém tome. Amém. Deus te conquistava com a oportunidade e acabou conquistar o seu espaço. Agora, tem muitos cantores que vêm para Cristo, quando, para a casa da carreira lá fora, e eu tive o privilégio de vir quando eles estavam conquistando. Esse CD que eu mostrei aqui, este barco aqui no jornal, estava com 5 meses de lançamento. Talvez, o que eu confio aqui, se eu não queria jamais ser crente, deixar de ganhar a caixinha lá fora, dinheiro em plástico, mas ele estava conquistando, é uma promessa de muito dinheiro, e de repente, se descargar tudo para ser crente, ninguém faz isso. Só quando Deus tem promessa de as mais. E eu, não foi diferente. Então, aconteceu isso na minha vida, nós desfizemos a dúvida, eu fiquei nove dias tentando desistir, e eu queria um dia ser crente porque estava lá fora, cantando, conquistando aquilo agora que o nome oferece. Mas Deus tinha uma promessa de as cartas, e graças a Deus aconteceu. Eu acervei Jesus por nove dias, e tenho doze anos hoje, porque eu choro no Espéu do Senhor. Servir a Deus é chorar no Espéu do Senhor. Mas eu fiquei pensando, vou para cá, no Senhor Jesus, não é servir para a Bíblia não, aqui é lugar de guerreiro, aqui é lugar de luta. E Deus prometeu, quando eu estava deixando ele ser artista para servir a Deus, Deus prometeu grandes coisas, assim como tem promessa da vida para alguns irmãos. E hoje, quer dizer, você pensa em Deus, eu perdi tudo, porém morreu em meio em favor, tinha cascos, perdi tudo, voltei a andar de longe, a andar de pé, morreu em meio em favor, porque que Deus fez isso? Para quebrar o fundo do homem. Deus, o homem podia ter dinheiro, carro importado, casa bonita, eu tenho o seu ego preenchido. E o homem não quer saber de Deus. E Deus resgata o homem quando tem promessa, ele quebra o seu eu, e o homem só se torna humilde quando ele está passando nessa cidade. Quer ver o homem que está humilde, tira tudo que ele tem. É ou não é? Pode ir para andar de ônibus, ficar sem dinheiro, aí o cara fica humildezinho, e é assim que Deus faz. Eu era um cara com a coração duro, difícil, mas Deus tinha uma promessa, que Deus fez uma resgate, e tirou de cima no palco, 11 e 15 da noite, numa festa de roteiro, dia 1º de junho de 1996. Dançava um ser de novo. Aí daí para cá eu apanhei muito. Pessoal do nosso meio mesmo, nos bate para caramba. Dançava daí, daí para cá, foi explorar o carro do projeto. Lá fora eu ganhava dinheiro fácil, eu vendia CD fácil. Tudo pode ser caro para o mundo, tudo é fácil. Todo mundo quer patrocinar, todo mundo quer ajudar. Agora, como você tem sido por Jesus, é luta, é guerra. Mas eu suportei porque Deus me deu força e me deu graça, né? E hoje eu estou convicto, que eu não posso pender nem para a esquerda nem para a direita. E hoje, graças a Deus, eu tenho assim. Eu não ganhei dinheiro, mas eu tenho vendido muitos CDs. Desse CD que eu gostei aqui, meu primeiro. Esse CD aqui foi o meu primeiro meu coitador. Depois do Barbuco, veio esse aqui. Foi quase 30 mil votos que eu vendi esse CD. Eu serei grande muito até hoje. E assim, todos os meus CDs me vendem bastante. Mas eu quero falar aqui da associação. Associação é assim. Eu hoje, igual falei para a Jamila e na reunião passada, eu não precisava criar uma associação e me envolver com isso. Porque hoje eu trabalho com dois empleos. Trabalho direto, sou agente da Polícia Ambiental. É dois trabalhos, dois serviços que eu tenho. Tenho uma rave e tenho a minha carreira. Eu tenho que valer, então sou rave super ocupada. Mas Deus colocou no meu coração, porque hoje eu vejo, eu estou tendo um grande vejo a oportunidade que o governo está dando a arte da arte da pintura. E hoje nós, nós não somos reconhecidos pelas autoridades complementares. Somos cantores. Gravamos discos, exercemos uma arte. Mas não somos reconhecidos. Quando temos um show, os grandes shows da Universidade da Cidade aqui, alguém que já foi convidado para cantar? Um monte de cantores aqui. Quem foi convidado para cantar na passada? O que foi? Ninguém. Somos esquecidos. Ninguém. Porque se convidar você, você não aparece no cartaz nem tem caixinha para receber. E eu estou dentro do sistema. Todo o governo. Trabalho na assessoria de comunicação lá, na Divisão de Cultura. Eu tenho batido em frente com isso. Porque a nossa associação atinge não só a área góspia, também a área circular. Vamos mostrar para os irmãos aqui. Eu convidei a gente ao vivo, pela cuidada da área góspia. E o outro vice-presidente falou que a associação tem dois vice-presidentes. Vindo da área, da música circular. Está aqui. Primeiro DVD que nós fizemos. Agora gravamos com 16 cantores que estão aqui, na foto de todo mundo. E lançamos o relacionamento de 25 cantores uma noite. Foi um show grande, foi muita gente. E nós queremos hoje, nessa associação, levar os estados mobilizados. E fazer com que sejamos reconhecidos pelas autoridades do governo. Quando acontecer uma facana, uma facana, uma festa de aniversário da cidade, nós possamos ser convidados cada dia a levar o seu caixinha. Que é muito justo isso. Eu acho que nós somos cantores que falam de Jesus nas canções. Só que não temos direito. Deus quer nos abençoar. Agora precisamos estar organizados. Deus só opera com o de organização. Professor. Está aí professor, sabe disso? Professor tem seu sindicato. Entendeu? Tem. Rodoviário tem seu sindicato. Por isso tem seu sindicato. Só os cantores que não tem nenhum representante. Quem é que fala para nós? Aí o cantor lá, mas quem fala para mim é Deus, meu amigo. Deus não vai jogar nada para você lá de cima. Você tem que levantar cedo. Tem que botar o pé na estrada. Entendeu? Trabalhar mesmo. Deus vai te honrar. Não fica gravando o seu CV esperando que Deus vai divulgar para você aqui. Mas fala assim. Deus é divulgador negativo. Deus não é empregado em ninguém. Você tem que levantar cedo, botar a sua pé na estrada. Esses dias agora, me convidaram para dar uma entrevista na rádio. Mande. Então, vinte para seis. Então, eu estou para estudar. Mande. O que é que é fazer isso hoje? É preciso ter vontade. Garra para você. Entendeu? Então, associação é isso. Nós, que a gente está mobilizados. E é um prazer que sejamos reconhecidos para que possamos participar também dos programas de desenvolvimento da cultura e arte do governo. Porque se nós não tivéssemos, não tivéssemos reunidos, você não consegue participar. Vai a cantora aqui sozinha e bateu na porta lá, vê se você quer. E ninguém recebe. Agora chega lá um grupo grande. Ah, Deus torne para você. Porque eu estou dentro de São Paulo. Eu fui candidato duas vezes com esse que eu sou. Então, Deus forrou no meu coração. Eu tenho a vontade de ajudar. Eu tenho que encaminhar muitos cantores para São Paulo. Porque eu tenho conhecimento. Amém. E, gente. Eu tenho que encaminhar alguns cantores para São Paulo. Que, para você, das vezes para tudo, está aqui na peleja. Outro dia, ele foi para mim de Goiânia. Cobrando dinheiro absoluto em Goiânia. Eu falei, não, você veio para Brasília. Eu estou chegando aí. Ele chegou e me procurou e encaminhei em São Paulo. Ele fez 1.200 a menos do que estava cobrando. Isso que nós queremos. É facilitar a vida dos cantores. Como eu já disse. Se vocês não são meus concorrentes. Porque cada um tem aquilo que faz. Deus tem uma proposta de vida de cada um. O que nós queremos com isso? Nós acabamos de fechar a parceria com a gravadora JBL. Onde eu ficava. O que vai nos dar um ponto especial para os cantores associados. A parceria com a gravadora. É fundamental isso. Porque, hoje, eu trabalho em rádio. Eu tenho uma rádio já há 11 anos. Não sei se alguém conhece a minha rádio aqui. E tanto eu sofri em rádio quando eu me converti. Deus me deu uma rádio. Já há 11 anos. Hoje funcionou há 24 horas. E CD tem que ter qualidade. Mas antes você gravar um CD não tem qualidade. Você gravar para o cara tocar? Não vai tocar. Porque eu trabalho em rádio. Eu sei isso. Só toca estar em qualidade. Então, eu tenho dito isso aos amigos, colegas, escritores. Você tem que gravar com qualidade. Com uma mobilidade, com um instrumental. Eu tenho que ter um cara inteiro ali. Porque você tem cada coisa que só no teclado. Realmente é complicado. Acabar com aquele negócio assim. Ah, para Jesus qualquer coisa está bom. Negativo. Para Jesus é verdade. Nós temos que fazer o CD para entrar no mundo. O mercado está bom. E competir com aqueles que estão lá fora. Na medida. E com isso a gente vai nos fortalecer. E ganhar espaço. Para ligar assim para alguém de vocês. Olha. Nós temos aqui um espaço. Vamos colocar dez. Cinco, dez cantores. Numa festa. Vamos ver. E cada um tem um negócio mais cheio. Entendeu? Porque esse release aqui. Que eu trouxe com os irmãos. Eu estou na briga. Com a divisão de cultura. No meu trabalho. Porque eu nunca precisei. Eu fiz fornecer o Mato Grosso. Bahia. Visitei muitos estados. Nunca me ligaram. Pedindo um release. E agora eu vou no trabalho. Para contratar. Tem que ter um release. Entendeu? Então veja bem. Eu estou na briga. Na divisão de cultura. Para quebrar essa barreira. E hoje eles acham que os cantores. E as igrejas do mundo. Tudo tem que ser de fora. Aconteceu. Aconteceu. Esse ano. Dois sons grandes aqui. Na área do Serrão. Alguém dos senhores cantaram lá? Quem cantou lá? O show que veio o Lázio trazendo a Arca. Mato Nascimento. Alguém cantou? Foi convidado alguém para cantar aqui? Você? Qual? A banda? É. Onde é que foi o cachê? Saiu louca atrás? Sim. Está vendo o que eu estou falando? Sim. A arte da Moça Apóstolo não é autorizada. Eu estava em uma reunião aqui com os deputados. No chão de ano. No dia que saiu distribuindo aquele panfletozinho. No primeiro show. A pré-inauguração do estádio. Aí. Quando chegou a minha vez de falar. Que eu citei em nome da associação. O descaso que tem com os cantores. Alguém se levantou. Falou assim. Não, mas você vai cantar. Porque eu estava com uma tempra. Não só tinha que dar fé na arte. Mato Nascimento. E André Baradão. Nada contra. Só que só tinha esse panfleto. Aí o cidadão. Quando eu questionei. Falei. Na vida do Tadão. Hoje quando querem decidir uma eleição. Procure os cantores evangélicos para todas as igrejas. Uma hora de abençoar. Só abençoa e foca. Estou certo? Espera. Aí o rapaz falou assim. Não, mas você vai cantar. Eu falei. Não vou cantar não. Não vou cantar não. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui na compreensão. Para mim cantar. Eu tenho que estar aqui na compreensão. Eu acho que na sua cidade. Porque você tem que ser valorizado. Alguém tem que saber que você vai. É isso que nós queremos. Porque nesse show que eu fiz com os cantores do celular. Nós colocamos 25 cantores. E todos saíram dos cartazes. Todos. Eu acho que tem que valorizar todos. Sem a excepção de pessoas. Aí eu debati. Falei com o rapaz. Não vou cantar. Vou cantar pelo autor da programação. E eu. Com 30 anos de música que eu tenho. Na minha cidade. Eu não vou subir no palco. Como penetra. Como se fosse assim. Sem valor nenhum. Não sei se é verdade. Não sou melhor que ninguém. Ótimo. Mas eu acho que tem que valorizar. É uma arte. E a associação. O que nós queremos com isso. É quebrar esses tabus. Essas barreiras. Ganhar espaço. Porque hoje. Eu fui acompanhar um show. No lançamento que fizeram. O ano caique. Onde. Era para levar os cantores da cidade. E levar só o cantor de fora. O governador está muito interessado. Em ajudar. A cultura. A nossa associação. Tirando a vida. Totalmente. A arte. Só por citando como é assim. Então. Tem assim. Liberado muito a verbo. A ação. Cultura. A arte. Desenvolveram. Baixos. Nas cidades. Mas só que nenhum. Dos cantores. Góspotos. Foram convidados. Eu fui fazer. Para trabalhar na associação. Para trabalhar na associação de comunicação. Para fazer cobertura. Não tinha um cantor evangélico lá. Só para todo mundo. E tinha oito pessoas no evento. No caído. Mas eles tinham subindo o pau. Porque tinham um cachê para receber. E não tinha nenhum cantor evangélico. Então. Nós. Criamos a associação. Para que nós pudéssemos. Uma vida. É. Conditos. Juro que nós seremos mais fortes.